Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquieira aqui, canal Alerta do Tempo. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Vamos de atualização agora com equipamento novo, né? Microfone aqui especial para vocês, uma qualidade de áudio melhorada aqui. E o prognóstico para a primavera. Vamos dar uma olhada aqui nesse prognóstico para a primavera de 2024, com a primeira imagem na sua tela, né? Uma primavera aí, onde nós temos o Pacífico, né? A região 3-4, ela adentrando num resfriamento profundo, conforme vocês podem verificar já já na imagem que vai sobrepor na sua tela, tá? Estou só fazendo aqui o ajuste, né? Ela está carregando, né? Demora um pouquinho. Agora sim. Então, está aí, ó, né? A imagem, justamente, da região 3-4, né? Então, a gente vai ter um Laninha que, dependendo do modelo, eles dão de moderado até forte intensidade, tá? Então, aí é do CDAS, né? Aí é do CDAS, os dados, tá? E aqui vocês podem ver justamente a previsão dos modelos europeus de anomalias de chuvas, de chuva, perdão, à sua esquerda e a temperatura à sua direita para o trimestre, esse prognóstico, outubro, novembro e dezembro, tá certo? Lembrando, novamente, que é um prognóstico, né? O pessoal pede muito, o pessoal gosta dos prognósticos, mas fico alerta, a gente está falando de 30, 60, 90 dias à frente, tá? Com várias oscilações metidas no meio disso tudo. A gente tem, desde a oscilação antártica, a gente tem temperatura da superfície do mar, ou seja, algumas coisas a gente consegue ainda abranger de forma mais categórica, assim, vamos dizer, né? Mas outras, realmente, é pura e mera modelagem, tá? Agora, em relação a essa chuva, a previsão é que ela seja um pouco acima da média apenas na região mais ao leste do sudeste e sobre o noroeste da Amazônia. Nas demais áreas do país, a expectativa é de mais três meses com chuvas abaixo da média. Isso é o resultado dessas modelagens, tá? Muitos podem perguntar assim, tá, professor, qual é a sua opinião a respeito disso tudo? Se você concorda com os dados desses modelos, ainda vou apresentar aqui mais dados. Olha, com o que a gente tem, eu não concordo muito, não, tá? A gente está justamente com esse cenário aqui, tá certo? A temperatura da superfície marinha, que são as condições dos oceanos aqui na costa, né? Sempre foram e serão os grandes ingredientes das condições nos próximos meses, mas o que que acontece? A previsão da temperatura da superfície do mar para os próximos três meses, né? Segue indicando anomalias um pouco quentes em praticamente quase todo o globo e no Pacífico esse laninha se estabelecendo. Então, é isso que alguns modelos colocam, como eu divulguei aqui, né? Eu divulgo justamente as informações que são traduzidas por essa modelagem. Então, eu digo, tem problemas. Mas, contudo, porém, entretanto, eu coloco o seguinte, não concordando muito com isso. Eu coloco que a gente vai ter muita seca no sul do país, provavelmente nessa primavera, verão, adentrando nesse laninha, tá? E muita chuva realmente com a formação de corredores de umidade na porção aqui da região sudeste e na região central também e intensificação da zona de convergência intertropical. Porque o laninha, esse resfriamento da região 3, 4 do Pacífico, permite isso, né? Permite isso. Então, a gente tem que ter muita calma, né? Porque, às vezes, muitos colocam só o que o modelo está traduzindo e não analisam os dados que a gente já tem do mundo real, tá? Realmente, a tendência da TSM dos oceanos é essa que está na sua tela, tá? É essa daí, tá? SMWF, Copérnicos, tá? Porém, contudo, entretanto, a gente tem várias variáveis aí. A gente tem o dipolo do índice também influenciando, do Atlântico, né? Oscilação Antártica, né? Então, tem vários fatores. Até SM do Atlântico, tá? Então, tudo isso influenciando. Até mesmo se a zona de convergência intertropical vai ficar muito ativa ou não. Então, tudo, por enquanto, são projeções. Mas o que a gente sabe com os dados, né? E nessa parte, realmente, eu discordo, que apesar de um atraso nesse período chamado período úmido, né? Esse período, ele vai voltar e vai voltar com força total. Até porque, pegando da região Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, com essa combinação do Laninha, que é um grande fator e sistemas transientes, a gente está na prima do verão já adentrando aí, né? Com grandes choques térmicos, justamente o encontro de massas de ar, né? De ar trigo com ar quente, mas numa estação do ano que vai favorecer essas nuvens de grande desenvolvimento vertical. Nós vamos ver isso, tá? Apesar de estar um pouquinho, vamos dizer assim, atrasado, mas a gente vai ter isso. Tanto é que no vídeo anterior, né? Já está começando a se desenhar isso agora em outubro. Já começou a se desenhar, aliás, vai começar a se desenhar em outubro. Ah, professor, mas outubro também, você falou que é um prognóstico. Sim, mas a gente está falando de um mês à frente. Aqui eu estou falando de três meses à frente, tá? Três, três meses à frente. Mas continuando aqui, o que acontece? O Laninha é capaz de se estabelecer lá para novembro, talvez outubro, né? E o que os modelos traduzem? Está aqui, ó, uma cacetada de modelos, muitos ainda apostando na continuação do El Ninho, né? Tem um aqui que coloca ainda a continuação do El Ninho, mas não tem como. Os dados estão aqui, né? Deixa eu repetir aqui. Um grande resfriamento, um grande resfriamento, né? Da região ali, três, quatro, né? Eu acho que um dois também estava agora, mas eu posso consultar isso nesse exato momento, tá? E passar para vocês, né? É justamente até o que a gente chama de El Ninho Costeiro. Sim, também está com menos meio, menos 0,554, né? O chamado Ninho 1,2, né? E o Ninho 3,4, Vamos lá, vamos repetir aqui, com menos 1 grau, tá? Menos 1 grau arredondando aqui. Então, o IRI, né? Que é o International Resource Institute, coloca a previsão de anomalia de temperatura da superfície do mar na região do Ninho aí. O Atlântico Norte também, né? As temperaturas mais elevadas devem favorecer o posicionamento da ZIST, que é a zona de convergência intertropical, mais ao norte, né? De sua posição. Embora nesta época do ano a ZIST não atue diretamente no Brasil, essa posição anômala pode significar uma desintensificação dos ventos que sofrem em direção à região norte do Brasil, pode ocorrer isso, tá? E alimentar os jatos de baixos níveis, deixando as chuvas mais irregulares e os volumes mensais mais baixos sobre o Brasil Central e o Sul do país. Então, isso daqui realmente é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade, tá certo? E isso se continuar esse cenário, né? No Atlântico Norte, das temperaturas mais elevadas, favorecendo a zona de convergência intertropical, mas ao norte da posição climatológica. O Atlântico Sul traz mais chuva para o Sudeste. Vamos lá para o Atlântico Sul. Vamos lá. Então, o que acontece aí, tá? Nós temos a linha de Paulo do Índico, a condição da temperatura do Oceano Atlântico Sul, que tende a ganhar mais importância agora, tá? Então, esse padrão aí, né? As linhas cheias são anomalia positiva, tracejadas negativas, que está mais acima do seu vídeo. Onde não está colorido. Quando o dipolo do Atlântico está em fase negativa, como a figura, tá? Então, atualmente, está passando por uma fase negativa da oscilação do dipolo do Atlântico. Ou seja, a região do Atlântico Sul, próxima à costa do Uruguai e da Argentina, está mais quente do que a região mais ao Nordeste, próxima à costa da África. Quando isso acontece, em um período que pode ser de neutralidade ou adentrando para um laninha, o padrão sobre o país é de chuvas muito fortes, chuvas temporais violentas, justamente sobre o leste do Sudeste e menos chuvas sobre o Nordeste. Isso se o padrão continuar. Isto é o que os estudos científicos apresentam, que é exatamente o padrão que a modelagem está até indicando. Mas tem um padrão aqui também que são as zonas de convergência de umidade. que muitas das vezes vai se desenhar as zonas de convergência do Atlântico Sul. Está certo? Então tem uma dissipação de energia muito grande através desses temporais violentos. Aí vai depender aí da... da formação... Fugiu a palavra? da posição... da posição que vai ficar aí quando se formar esse corredor. Mas, em resumo, o que esses modelos estão traduzindo no momento? Uma primavera com chuva acima da média para o leste da região do Sudeste, para o noroeste da Amazônia e nas demais regiões chove abaixo da média. A temperatura fica elevada com possibilidade de novas ondas de calor. É óbvio, primavera, verão, verão é calor. Mas não tão extremas como as ocorridas em setembro. assim eles estão colocando. Sinceramente, gente, é aquilo. Novamente, repito. Vocês gostam do prognóstico? A gente não sabe, tá? A gente não sabe. Isso daqui é muito hipotético. Eles trabalham com cenários para daqui a 90 dias. Colocar não são tão extremas como as ocorridas em setembro, né? Sinceramente, é um chute ao vento aí. Então, a gente tem que seguir acompanhando, né? Ah, esqueci, né? Vocês podem comentar aí. Ah, professor, o Zônio citou a Madden-Julian. Tá vendo como tem coisa, né? A gente tem a Madden-Julian, de Polo do Índico, tem o Atlântico, tem o Pacífico, tem a Oscilação Antártica, milhares de fatores, tá? Algumas coisas aqui, realmente, podem ser que aconteçam. Como esse excesso de chuvas no leste do sudeste e menos chuvas sobre parte do nordeste, por causa dessa oscilação aí, dessa fase negativa da oscilação do dipolo do Atlântico, tá certo? Mas, isso a gente tem que seguir acompanhando, tá ok? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, quem puder realizar a colaboração ao canal, até para ajudar com a compra do microfone aqui, a chave Pix está na descrição e está no GC do... aqui também, tá? Tá passando aqui abaixo, tá? Inscreva-se lá no Ciência e Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube. Um forte abraço, fique na paz, tamo junto!